Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sétimo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai falar sobre áreas de algumas figuras planas. Então vamos lá. Muito bem, então a ideia de área de uma figura plana está associada a uma medida de ocupação. Então como toda medida nós precisamos sempre de um valor fixo adotado como uma unidade. Então aqui nós vamos definir como unidade de área a área de cada quadradinho que compõe a malha quadriculada, por exemplo, aí abaixo. Então qual seria a medida da figura nela desenhada? Então observe que se nós contarmos a quantidade de quadradinhos azuis, nós concluímos aí que essa figura dispõe de 17 quadradinhos. Então dizemos aí que a sua área é igual a 17 unidades de área mesmo neste caso. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, vamos falar inicialmente aqui sobre área de retângulos. Então observe a malha quadriculada abaixo, né? Nós adotaremos aí a área de cada quadradinho, né? Como nossa unidade de área, como falamos anteriormente. Valendo então aí neste caso 1 metro quadrado. Então nós vamos ler sempre aí como 1 metro quadrado. Então vamos determinar, então, aí a área desse retângulo, né? Representado aí na cor cinza. Então perceba que a unidade de área é representada como o quadrado da unidade aí do comprimento, né? De comprimento. Muito bem. Então nós contamos 8 quadradinhos pintados de cinza no total, né? Então logo a sua área vai ser igual a 8 metros quadrados. Muito bem. Então observe aí que nós contamos 8 quadradinhos pintados de cinza, certo? Então pode-se dizer aí que a área, né, dessa figura vai ser igual a 8 metros quadrados. Então perceba que esse retângulo ele é formado por duas linhas, né? Nós temos a primeira linha aí com 4 quadradinhos e a segunda também com 4 quadradinhos. Assim a área, ela vai ser dada por um produto, né? Ou seja, de 4 vezes 2, que é igual a 8 metros quadrados. Então todo retângulo ele pode ser identificado por duas medidas. A um dos lados nós vamos associar a medida do comprimento e ao outro a medida da largura. Então o valor da área de um retângulo é dado pelo produto dessas duas medidas, né? Comprimento vezes largura. Então se o comprimento e a largura possuírem a mesma medida, então nós vamos ter um quadrado, certo? Sendo L essa medida aí do lado, então nossa área seria dada por L ao quadrado, né? Lado ao quadrado ou lado vezes ele mesmo. Bom, falaremos agora sobre o triângulo, então. Então assim como nós fizemos com os retângulos, também podemos obter uma fórmula, né? Que nos permite calcular as áreas dos triângulos aí. Então, para tanto, nós necessitamos aí da medida da base do triângulo, né? E da altura relativa a essa base. Então vamos observar aí na figura. Observe que nós temos uma base aí que nós chamamos de Bzinho, né? E temos a altura relativa a essa base que nós chamamos de H. Então a área desse triângulo vai ser dada por base, medida da base, vezes a medida da altura, dividido para 2. Então todo triângulo de base B e altura H representa, né? A metade de um retângulo de dimensões, né? B e H. Então por isso a área do triângulo é metade desse produto, né? Pois ele aí vai ser o valor numérico, né? Da área de um retângulo, certo? Então vamos ver aí as fórmulas, né? Das áreas de paralelogramo e de losango. Então observe que o paralelogramo, né? Ele possui dois pares de lados paralelos entre si. Então a área dessa figura é dada por base, vezes a altura relativa a essa base, tá certo? Nós chamamos de base o Bzinho e a altura de H. A área do losango, gente, observe aí que vai ser dada por o produto entre as duas diagonais, né? Que a gente chama de Dzão e Dzinho por se tratar da diagonal maior e da diagonal menor dividido para 2. Então a medida da área de um paralelogramo qualquer, gente, é sempre o produto das medidas, né? De sua base e altura. E a medida da área de um losango é sempre dada pela metade do produto, né? Das medidas aí de suas diagonais. Então vamos observar um exemplo. Calcular a área do losango a seguir, observando suas medidas. Então nós temos aí um losango cujas diagonais medem 11 metros e 9 metros. Sua área vai ser dada pelo produto entre as diagonais dividido para 2, né? Então 11 vezes 9 dividido para 2. 11 vezes 9 é 99. E 99 dividido para 2 vai ser igual a 49,5 metros quadrados, ok? Falaremos então de trapézios. Os trapézios, eles possuem apenas um par de lados paralelos. Então esses lados, eles são chamados, né, de bases. Os trapézios que possuem os outros dois lados que não são bases, congruentes, né? São chamados de isósceles. Então dependendo de sua forma, o trapézio é classificado de três maneiras. Ele pode ser um trapézio retângulo, né? Que é o tipo de trapézio aí que apresenta dois ângulos de 90 graus. Pode ser chamado também de isósceles, né? Nós temos aí o trapézio isósceles em verde aí como exemplo. Ele é também chamado de trapézio simétrico e apresenta dois lados congruentes, né? Que possuem a mesma medida e também dois lados diferentes. E o trapézio escaleno que aparece em vermelhinho aí na imagem para vocês. Todos os lados desse trapézio, né, apresentam medidas diferentes. Então como é que a gente calcula a área de um trapézio, né? A área de um trapézio, ela é dada pelo somatório entre as medidas da base, né? Vezes a altura relativa, né, a essas bases dividido para dois. Ou seja, o produto entre a soma das medidas da base e a altura dividido para dois. Então vamos observar um exemplo aí. Calcule a área do trapézio a seguir observando suas medidas. Então esse trapézio aí, ele tem uma base maior que a gente chama de Bzão, né, aí na nossa fórmula da área. Esse Bzão aí é o número 10, né, que é a base maior. O Bzinho aí vai ser substituído pelo número 6, que é a nossa base menor. E a altura desse trapézio aí vai ser 8 metros, certo? Então nós vamos substituir o 8 no lugar do H. Então a nossa área do trapézio vai ser dada por 10 mais 6, primeiro nós precisamos resolver, e essa soma dentro do parênteses, né, que vai dar 16, vezes 8, né, que seria a nossa altura aí, dividido para dois. Multiplicando agora a soma das bases, que é 16, vezes 8, isso é igual a 128. E 128 dividido para dois é igual a 64 aí, a nossa área então, 64 metros quadrados. Então vamos resolver um problema. A planta de um terreno é exibida a seguir aí, ó, com suas medidas indicadas. Então qual que é a área desse terreno em metros quadrados? Gente, aí a gente pode recorrer, né, a ideia da área do trapézio, observe que essa figura é um trapézio, mas também podemos dividir essa figura em outras duas figuras que conhecemos, né. Observe que eu dividi aí com essa linha aí que apareceu agora para vocês, essa figura em duas figuras, então seria um retângulo, né, que eu chamei aí de área 1, seria a área do retângulo, e um triângulo aí que eu chamei de A2, né, área 2. Então o terreno em questão, ele pode ser decomposto, né, então a sua área, ela vai ser dada pela soma dessas áreas das duas figuras aí que nós observamos. Então a área da figura 1, né, já que é um retângulo, vai ser dada pelo produto entre as suas dimensões, 30 vezes 40, que é igual a 1.200 metros quadrados. E a área da figura 2, já que é um triângulo, né, vai ser dada aí pela fórmula da área do triângulo, que é a medida da sua base, né, vezes a sua altura, dividido para 2. Então, observe que a altura aí é 40, né, então já aparece identificado ali. A medida da base desse triângulo vai ser toda essa parte aí que está como base da planta toda, que é 60 metros, né, menos o pedacinho que está lá em cima, né, que seria a parte do retângulo, então sobraria 60 menos 30, né, que é igual a 30, então quer dizer que a base desse triângulo é igual a 30 metros. Então 40 da altura vezes 30 da base, dividido para 2, então isso vai ser igual, 40 vezes 30, 1.200, dividido para 2, 600 metros quadrados. Muito bem, portanto a área desse terreno, gente, vai ser o somatório dessas duas áreas, certo? 1.200 mais 600, que é igual a 1.800 metros quadrados. Vamos fazer mais um problema. Uma arquiteta fez o esboço da frente de uma igreja em uma folha de papel. Como fez o desenho em uma escala diferente, então ela calculou que a área real dessa frente seria igual a 400 vezes a hora calculada no desenho, né? Então qual a área real dessa frente? Então observe aí que nós temos uma figura, né, essa figura a gente vai dividir em duas figuras que nós conhecemos, né? Então nós vamos dividir essa figura em um retângulo e um triângulo. A figura 1, que é o triângulo, eu vou chamar de área 1, e a figura 2, que é o retângulo, de área 2. A área 1 vai ser dada pela base desse retângulo, que é 50, vezes a sua altura, ó, para a gente encontrar a altura nós vamos fazer 60 menos 30, certo? Então quer dizer que a altura vai ser igual a 30. Então fazendo 50 vezes 30, nós temos 1.500, e 1.500 dividido para 2 dá 750, e neste caso a unidade é em centímetro, então 750 centímetros quadrados, porque toda vez que estamos falando de área, temos que colocar a unidade de medida ao quadrado. A área 2 vai ser dada por 50, né, que é a base do retângulo, vezes 30, que é a sua altura, então isso é igual a 1.500 centímetros quadrados. Portanto, a área no papel dessa frente, né, é igual ao somatório das duas áreas, que é igual a 2.250 centímetros quadrados. Muito bem, mas a área real dessa frente é 400 vezes a sua área no papel, né? Então devemos pegar a sua área aí, que nós encontramos, e multiplicar por 400 para encontrar a área real. Então isso vai ser igual a 900 mil centímetros quadrados, então em metros quadrados, essa mesma área, né, fazendo a conversão, vale 90 metros quadrados. Então, retomando aí o que estudamos hoje, hoje em nossa aula nós estudamos, né, a ideia da área de figuras planas, aprendemos a calcular de algumas figuras planas em específico, quando conhecidas, né, também algumas de suas medidas. Então também resolvemos aí problemas em que podemos aplicar essas fórmulas estudadas, certo? Então, gente, bons estudos. Para mais informações a respeito dessa aula, se você quer assistir novamente, acesse a nossa plataforma Eduque e fique com a gente aqui para as próximas aulas. Até mais e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto